A asma comete cerca de 20 milhões de indivíduos no Brasil e é uma doença complexa. Ela envolve mecanismos que estão associados à defesa do nosso organismo contra infecções pulmonares, mas que estão desregulados nos indivíduos asmáticos. O controle da asma é importante para evitar a perda de capacidade respiratória e para reduzir as crises. Uma das preocupações atuais diz respeito à incerteza sobre o efeito da infecção pelo SARS-CoV-2, que é o vírus causador da COVID-19, em indivíduos asmáticos. Entre os fatores de risco para a gravidade da SARS-CoV-2 estão as doenças crônicas pulmonares. Entretanto, os estudos epidemiológicos que foram realizados até o momento não apontam para um risco aumentado de infecção ou para uma maior gravidade de doença da COVID-19 em indivíduos asmáticos. Isso é surpreendente, de uma certa forma, porque já se sabe que os indivíduos asmáticos possuem uma resposta antiviral diminuída em relação a outros vírus, incluindo os vírus que estão associados ao resfriado comum e que incluem alguns coronavírus. Também não há evidências de que a COVID-19 piore a condição de indivíduos asmáticos, o que também contraria, de uma certa forma, aquilo que a gente já conhece sobre outras infecções pulmonares, que exacerbam o quadro da asma. Enquanto os estudos estão sendo realizados, esclarecer o que acontece no pulmão dos indivíduos que são asmáticos e que estão infectados pelo SARS-CoV-2, os especialistas são unânimes em reforçar a necessidade de se manter a medicação, o controle da asma nesses indivíduos asmáticos como uma forma de protegê-los também da doença. As medicações prescritas pelo médico são medicações que nos indivíduos asmáticos podem melhorar a sua imunidade e, além disso, podem evitar as crises e a necessidade de se ir para um serviço de emergência, o que nós sabemos que é muito importante atualmente, já que nos serviços de emergência nós temos a possibilidade de contágio pelo contato com doentes que estejam com o SARS-CoV-2, que é o vírus causador da COVID-19. Então, se você é asmático e precisa de sua medicação para controlar a asma, o que é recomendado é que continue tomando os remédios como prescrito pelo seu médico.